Pai, nesta noite venho pedir-lhe que proteja-me enquanto durmo. Cuida também do sono dos meus familiares e amigos. Livra-nos de todo o mal. Que possamos ter um sono restaurador e, quando acordarmos, a nossa alma, o nosso coração esteja repleto de esperanças. Obrigado, Pai, por mais este dia. Sigo confiante nas Suas promessas. Sei que todos nós passaremos por aflições, mas com a Tua presença tornamos-nos pessoas mais fortes e perseverantes. Em nome de Jesus. Amém.